Brigadinho é no tatame Brigadinho é no tatame Tamo junto Tamo junto, tamo junto, só não vale brigar na rua nem pensar que é o Vandame Jujitsu, capoeira, maitai tá de bobeira, vem, vem, brigadinho é no tatame Tamo junto, tamo junto, só não vale brigar na rua nem pensar que é o Vandame Jujitsu, capoeira, maitai tá de bobeira, vem, vem, brigadinho é no tatame Ate milenar, discípulo fiel, se atingir a faixa preta, já é cruel Autodefesa, moleza, vem que tem, ajuda do além Buda, vem, se tentar se esforçar, pode conseguir Hollywood, Chuck Norris, Bruce Lee